Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza? Aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo dos updates do Forza Horizon 5. E como eu havia prometido, se eu conseguisse boas imagens dos desafios que vai chegar para a gente do Update 5, eu iria trazer aqui para a gente dar uma olhada e fazer uma análise melhor. Lembrando que toda quinta-feira eu faço os eventos sazonais na Twitch, a partir de meio-dia. E todos os dias, de segunda a segunda, a partir das oito e meia da noite, eu faço os lives na Twitch. O link está na descrição. Lembrando também, se você é novo no Forza Horizon 5 e está sentindo dificuldade para jogar o jogo, na descrição tem uma lista de top dicas para você que está iniciando o Forza Horizon 5. Então já se inscreva no canal para você não perder nada. Então aqui a gente tem a primeira tela da série 5 do Forza Horizon 5. E aqui a gente vê que completando 80 pontos, a gente vai ganhar aqui um Mini Cooper edição Forza. Esse Mini Cooper aqui, pelo que eu vi, ele é elétrico. Então provavelmente esse carrinho aqui vai ser muito apelão e vai ser muito raro nessa primeira semana. Então não perca os eventos sazonais de jeito nenhum para você recuperar esse carro. E fazendo os 160 pontos, a gente vai pegar esse Porsche aqui que ele provavelmente deve ter na loja ou é um carro que só pode comprar no leilão. Eu não lembro de ter adquirido esse carro, pode ser um carro raro também para vender. Lembrando que para fazer 80 pontos e 160 pontos, a gente vai ter que fazer as quatro estações. Geralmente até no inverno a gente consegue pegar pelo menos o Mini Cooper. E no final a gente pega o Porsche fazendo todas as estações, que é toda quinta-feira. Pela temática do Update 5, dá para a gente ver que eles estão querendo trazer o Carnaval. Engraçado. Eu esperava outra coisa. Mas beleza, aqui a gente tem o primeiro evento dessa semana. Eu não vou falar sobre as atualizações, porque no último vídeo eu falei sobre as atualizações e correções de erros. Então a gente vai focar aqui nos eventos sazonais, que vai começar a partir de quinta-feira. A gente vê aqui que tem um carro novo, que é novo aqui no jogo. Mas é um carro que já é do Fuso Horizon 4, que tem uma manobra muito boa. Eu quero testar esse carro em Guanajuato, que é uma pista que tem pouca aderência. Provavelmente esse carro vai ser da classe S1, é um GT4. E vai chegar para a gente também um carro de DLC, uma Ferrari GT4 lindíssima. Então se você tem a DLC, aproveite. Se você não tem a DLC do jogo e quer comprar o pacote, vale a pena, porque vai chegar muito carro bacana. Na descrição do vídeo tem o link da Global Cards, que você compra mais barato do que na loja da Microsoft. Então completando 20 pontos, a gente vai pegar essa KTM. Completando 40 pontos, a gente vai pegar o Paganizonda, que para mim é um carro normal. Não sei se esse carro só é de leilão. Está dizendo aqui que é um carro lendário. Então ele tem uma certa dificuldade para a gente conseguir pegar ele. Provavelmente é um carro mais para quem está iniciando o jogo. Aqui a gente tem os desafios do Forza Tom, que vai ser com uma fórmula Drift aqui. Ou um Corvette normal, eu acredito. Mas eu acho que esse evento aqui vai ser só com um Corvette de Drift, para a gente fazer isso aqui. Aqui são os desafios diários, que a cada dia liberam um desafio para você ganhar Forza Pontes. Os Forza Pontes servem para você comprar carros na loja do Forza Tom. Pelo que eu estou vendo aqui na loja do Forza Tom, a gente vai ter um Lotus GT1. Esse é o carro da capa aqui, o carro principal. Eu acho que esse carro aqui não é raro, mas é um carro bom, um carro ok aqui no Forza. Aqui a gente tem Horizon Arcade, que ganha 3 pontos. Aqui a gente tem Corrida Online, que continua ganhando 10 pontos. O prêmio vai ser esse Runding aqui, que não tancou o motor Rally no Forza, que não funciona. A não ser para correr com os amigos mesmo. É um carro bonito, então vale a pena colocar aí na sua coleção. Aqui a gente tem esse ícone aqui, isso aqui é a placa de perigo. E é a placa de perigo, estou vendo aqui que tem uma rampinha. A gente está vendo aqui um radar para ganhar o Corvetão. Esse que é o Corvette que a gente vai fazer o evento Forza Tom. Se você não tem, dá para pegar ele aqui. O Corvette Aventador 2012. Muito fácil ganhar carros aqui só com placa e radar de velocidade. Aqui a gente vai ganhar um Will Spin, que é uma área de Drift, ganha um Will Spin. E aqui a gente tem esse evento que vai ser Easy, vai ser um evento muito rápido. Aqui a gente vai ganhar 2 pontos e esse Runding aqui, Grupo A. Você está vendo uma coisa aqui, olha só. A gente está tendo aqui, área de velocidade, radar, placa de perigo, área de Drift. Eles disseram que removeram isso aqui porque a galera sentiu dificuldade. Como eu havia falado e parece que eu acertei. Eles haviam removido isso aqui, não porque a galera estava reclamando da dificuldade, mas foi porque eles não conseguiram resolver os bugs que tinha aqui. Aparentemente conseguiram resolver e a gente vai ter esses desafios. Ou provavelmente também a gente vai ter uma... Eles vão revezar, né? Às vezes vão aparecer esses desafios e depois vão aparecer só as corridas. Eu achei interessante isso. Deixa nos comentários o que você acha. Aqui a gente tem esse ícone aqui, se eu não me engano, é de Desbravador. Ganhar o Will Spin. Aqui a gente tem uma corrida, a única corrida que eu estou vendo aqui nesse evento de verão. A gente vai ganhar uma 720S, que é um carro que eu já fiz a configuração dele. Um carro bacana, só que não dá para colocar na S2 e na S1 ele não tem tanta potência. É um carro mais para manobra. Na sequência, a gente tem um evento de exibição aqui com a temática... Vou chamar de temática de carnaval, né? Bacana chegar para a gente novamente os eventos de exibição, que eu gosto muito. Não sei por que não tinha isso antes. A gente tem aqui também um desafio de tirar foto. Esse aqui, eu não estou entendendo muito bem o que é esse Horizon Rush Tee. Não sei o que é isso, que está em inglês. Se você souber, deixe nos comentários. A gente tem aqui o eliminador. Nesse evento, a gente vai ter que ficar aqui. Por exemplo, o eliminador, não sei se é 60 pessoas que podem entrar. Quando chegar no número 30, aí você termina o eliminador e ganha 2 pontos. Rivais mensais, muito importante. E aqui provavelmente vai aparecer a ranqueada. Lembrando que a partir do mês que vem, eles já prometeram que no update 6, a gente vai ter o nosso querido modo online. Então, para mim o jogo vai estar completo. Quando tiver o modo online, as opções da gente fazer customização. Para mim não vai ter jogo que vai bater esse aqui se consertar o modo online e consertar esses erros que estão... Que vai consertar o erro hoje, tá? Atualização de erros hoje e no update 6, modo online. Aqui a gente tem a nossa loja do Forza Tom. Agradecer ao Don John Song por ele estar sempre me ajudando aí, tá? Eu sempre esqueço. Aqui a gente tem a lojinha que vai dar o Lotus. E esse carrinho aqui, que é um carro que eu já tenho ele. É um carro bacana, mano. Eu coloquei um motor nele. Esse carro é muito bom de gripe. Só que as opções de motor que vem para ele não tancou. E é um carro bacana, velho. Depois eu vou fazer a configuração dele. Porque eu coloquei um V8, só que é a diesel. Aí é 290 no máximo. A gente está aqui agora no evento de outono. E a gente vai ganhar esse Toyota 4Runner. Eu não sei pronunciar esse nome, tá? Esse carro aqui é um carro... Eu acho bonito esses carros. Mas, mano, só sou cross-country em classe A. Será que esse carro vai bater a Mercedes X-Class? Desde o Forza Horizon 4, nenhum carro bateu ela em termos de aproveitamento no modo online. Completando 20 pontos, a gente pega ela. Completando aqui 40 pontos, a gente pega essa Ferrari aqui que está andando muito mais do que a Evo. Essa Ferrari é muito boa na classe S1. Na classe S2, tem configuração de tonagem compartilhada. Aqui a gente tem os desafios do Forza Tom, que vai ser com essa BMW Zeta, que no Forza Motorsport é a pelona na classe A. Desafios diários, né? Tem desafio até de tirar foto aqui. Bacana. A gente tem aqui a loja do Forza Tom, que agora a gente vai abrir ela. Estou vendo aqui que vai dar uma Lamborghini em sexto elemento, né? Essa Lambo aqui, eu não fiz a tonagem dela. Eu não sei se dá para colocar ela na classe S1, velho. Eu vou dar uma olhada nesse carro aqui no dia de live de tonagem, que é toda quinta-feira. Lá na Twitch. Não esquece de me seguir lá e não esquece também de se inscrever no canal. Aqui a gente tem corrida, né? Em equipe para ganhar uma Audi R8 Plus. Event Lab, né? Esse aqui é Event Lab para ganhar... Não sei o que é isso aqui. Esse aqui deve ser algum acessório de roupa. Aqui a gente tem jogos. Aqui a gente tem radar de velocidade, área de velocidade, placa de perigo. Aqui eu estou vendo um desbravador, né? Pelo ícone que está aqui. E aqui a gente só tem apenas uma... Eu acho que isso aqui é uma corrida. Não dá para mim ver direito, né? Porque as imagens são editadas. Mas me parece que aqui a gente tem uma corrida de cross. Engraçado, a gente não está tendo tantas corridas, né? Esses desafios aqui são easy. Eu estou vendo que a gente vai fazer muito rápido isso aqui. Entre aspas, né? Isso aqui é caça ao tesouro, tá? A gente está vendo aqui que o desafio vai ser em uma placa de perigo. Aqui a gente tem um desafio de tirar foto com um Zenvo. Ixi, quem não tem esse carro aqui, hein? Meu Deus, vai dar ruim. Aqui a gente tem um desafio no Horizon Open. A gente vai ter que fazer um desafio no Horizon Open de drift, tá? Pelo que eu estou vendo aqui. A gente vai ter que fazer alguma skill de 50 de drift para a gente ganhar esse desafio. Eu acho que é esse ícone aqui que é o do desbravador, né? Deixe aí nos comentários e não esqueça de colocar o time, tá? Para você, para mim, clicar num lugar certo. Mas eu acho que isso aqui que é o desbravador, né? E a gente tem aqui o Rivais Mensais que vale para todos os eventos, tá? Isso aqui é muito importante fazer. Loja do Forza Tom. A única coisa aqui que eu vi aqui que é muito bom na classe A, tá? Subaru 22B, esse carro aqui é um carro que só tem no leilão. Esse carro aqui vale a pena pegar. Porque muita gente esquece de entrar aqui. Tem muita gente que não faz evento sazonal. Aí você pega esse carro aqui, mete lá no leilão e ganha dinheiro para caramba. Então vale a pena pegar esse aqui, hein? A gente tem agora o evento sazonal de inverno. Que a gente tem aqui o Nubble. O retorno do Nubble. Eu acho que ele não está no jogo, né? E eu vi que a gente vai ganhar um Russell. Eu acho que é assim que pronuncia o nome daquele carro. Um edição semi-pista. Aquele carro vai ser apelão. Ele é de DLC. A gente aqui é completando 20 pontos. Deixe nos comentários se o Nubble é novo. Eu acho que o Nubble é novo aqui no Horizon 5. E a gente vai ganhar essa Mercedes aqui completando 40 pontos, tá? Mercedesinha que já... Essa aqui eu sei que tem no jogo. Tem um pessoal que gosta de correr com ela na classe A. Desafios do Forza Tom vai ser com o Rony Gun, tá? A gente ganha Forza Points pra gente entrar na loja e comprar os itens que tem na loja do Forza Tom. Eventos diário. A lojinha eu tô vendo aqui que vai ter esse Jaguar. Que eu acho que eu não tenho esse Jaguar. Eu acho que eu vou ter que comprar ele. Aqui a gente tem corrida em equipe. Pelo que eu tô vendo vai ser corrida em equipe de Rally. Pra a gente ganhar esse Mantra. É Mantra, né? Esse carro aqui na classe B é muito bom. Corrida de Rally. Esse aqui é o Horizon Arcade. Essa aqui é a placa de perigo. Vai dar um Manx. Esse Manx aqui, ele é muito bom no Horizon 4. Radar de velocidade pra dar um Will Spin. Área de Drift pra dar Will Spin. E a gente tem área de velocidade pra gente ganhar... E o que que é esse? Black Speed Zone? Não sei o que que é isso. Deixa aí nos comentários pra mim saber o que que é isso aqui, pelo amor de Deus. Aqui sim dá pra me ver que... Olha, esse ícone aqui, mano... Deixa aí... Eu acho que é desbravador. Mas esse aqui também eu acho que é, cara. Deixa aí nos comentários pra mim, viu? Tirar dúvida disso aqui pra mim. A gente... Ah, tem uma corrida... É, vai ter só uma corrida. Então aquela corrida do evento de outono é de cross. E essa aqui a gente tem uma corrida de rua pra ganhar a Ferrari. Essa aqui a gente vai ganhar essa Lamborghini, né? O bom que esses desafios fáceis, né? A gente vai ganhar carro também. A gente tem aqui o evento de tirar foto, né? A gente vai ter que tirar uma foto. Pelo que eu tô vendo, a gente vai ter que tirar foto no Event Lab, né? Porque esse aqui é Event Lab. Eliminador novamente e esse desafio aqui vai dar uma roupa pra gente muito estranha. Temos aqui a lojinha que esse Jaguar aqui eu acho que eu não tenho. Essa ferra aqui, velho, de drift, eu não sei se eu tenho também, não. O resto aqui pra mim não é interessante. Só esses dois carros aqui. Agora a gente tem um evento aqui, o melhor, né? Que todo mundo tava esperando. E a gente ficou bravo com força, mas pelo menos eles trouxeram pra gente aqui o que eles haviam prometido, né? Aquela confusão com o Nismo lá que teve no Twitter. E realmente eles trouxeram pra gente um carro que eu não tô acreditando ainda que está aqui. Esses carros novos, eles deveriam ficar aqui, né? Ficar aqui nos 40 pontos, não aqui. Mas tudo bem, tá ótimo. Os dois carros aqui são dois carros super interessantes. Carros que o pessoal... Esse Nissan aqui, meu irmão, se você perder, vai demorar pra você pegar, viu? Esse aqui vai demorar. Então, não perca isso. Eles vão segurar esses carros aqui pra eles voltarem com o Backstage, né? Botar um Backstage ali pra gente recuperar esses carros com os pontos do Fosatom. Ou com pontos de Backstage. Então, a gente completando 20 pontos, vai pegar o Nissan. Tá muito fácil pra pegar ele. 40 pontos, a gente pega o Rondinha. Loja do Fosatom aqui. Que vai ser com esse carro aqui, que é a Pelão, tração traseira. Eu acho que é na classe S2. Fosatom diário. Horizon Shopping, vai dar McLaren P1 num tanko. Eu não lembro de um Forza que esse carro aqui tankou. Eu acho que na categoria dele de carro estoque, que nem tem no Forza Motor Esporte. Se você não tem um Forza Motor Esporte, eu faço lives também. Lá na Global Cards, links na descrição. Tá vendendo, tá na promoção. Lá, esse carro sim, na categoria estoque, ele anda bem. Então, ele é a capa, né? Da loja. A gente tem aqui o Horizon Arcade. Esse aqui é o Horizon Arcade, né? E aquele outro ícone é Ventilab. O pessoal vai me macetar nos comentários. Aqui no cantinho, a gente tem corrida online aqui em equipe, né? Parece que é pra ganhar esse Lotus aqui, que é bom no Forza Motor Esporte. O carro ok, mas aqui não tankou por causa da motorização que vem disponível pra ele. Na sequência... Ah, tá. Esse ícone aqui é Eventilab, né? O outro que é Horizon Arcade. Beleza. Vivendo é aprendendo. A gente tem jogos pra ganhar o Subaru. A gente tem placa de perigo, o Will Spin. Radar de velocidade... Área de velocidade pra ganhar um Bugatti. O que eu boto é que esse carro aqui é raro. E é bom ter esse carro, porque geralmente aparecem aqueles eventos nada a ver. E um carro desse aqui custa 10 milhões, né? Então, bom... É muito bom você pegar esse carro aqui, porque às vezes pode aparecer um evento aí e você vai ter que ter isso. Área de velocidade pra gente pegar esse Pagani aqui, edição Forza, que eu não vejo ninguém correndo com ele. Área de Drift pra gente ganhar o Will Spin. Esse ícone aqui que eu vou chamar de Desbravador pra gente ganhar, eu acho que é essa camisa aqui. Temos Caça ao Tesouro. Temos Desafio de Tirar Foto. Horizon Open novamente. Desafio de modo online, tá? Horizon Open de modo online. Rivais, sempre você faz o primeiro, seus pontos são garantidos. A loja do Forza Tom, a gente tem um chapéu aqui engraçado. Interessante esse chapéu. A gente tem esse carro aqui que teve um evento que eu fui fazer e eu queria ter esse carro e eu não tinha. Eu vou pegar esse carro aqui na hora que eu liberar isso aqui. E aí, deixa nos comentários o que você achou desse update, das novidades que tá chegando pra gente aí. Lembrando que vai ter carros de DLC, Ferrari Zona GT4 chegando pra gente aí. Se você não adquiriu o jogo ainda, quer fazer assinatura de Game Pass Live Gold, link na descrição da Global Cards pra você comprar mais barato, beleza? Até o próximo vídeo.